Nesta demonstração do NX mostramos como organizar os vossos componentes nas vossas montagens com recurso à ferramenta de arranjo presente no NX. Com esta ferramenta podem posicionar os vossos componentes em diversas posições de modo a mostrar as diferentes fases de um determinado movimento. Podem rapidamente mudar de um estado em que a peça está aberta para um estado em que a peça esteja fechada. Para esta demonstração vamos criar quatro arranjos diferentes. Vamos então alunhar os eixos destes dois componentes. Vou esconder aqui os parafusos para tornar mais fácil a seleção e podem ver que surge uma incompatibilidade nos constrangimentos que já tinham sido definidos anteriormente. Para resolver esta situação precisamos selecionar a opção override. Neste caso irá ser neste componente e ao carregar nesta opção estamos a dar a possibilidade para que ele assuma uma posição diferente na assemblagem que está acima dele. E agora precisamos de repetir o mesmo procedimento para o outro componente. Portanto vamos novamente alinhar estes dois furos pelos eixos. Acontece mesmo um erro de incompatibilidade e temos então que fazer o override position para ele poder assumir esta posição na assemblagem que está acima. Agora vamos criar então os quatro arranjos diferentes e para isso clicamos no Arrangement. Eu vou criar mais três cópias daquele original e vou passar a renomear para os nomes que eu pretendo. De seguida e com este default selecionado vou então fazer o meu primeiro arranjo e para isso vou criar então aqui uma relação, um constrangimento de um ângulo entre esta face e esta face aqui. Eu vou aceitar os 90 graus e vindo agora ao Construent Navigator temos aqui o constrangimento criado. Temos agora que torná-lo específico para este arranjo, para os arranjos que eu vou criar. E agora se viermos aqui ao Edit in Arrangements podemos ver que para este arranjo já foi criado então este constrangimento específico de 90 graus. Agora temos que fazer exatamente o mesmo para os restantes que eu criei. Portanto, vimos a Edit in Arrangements. Vamos torná-lo específico e vamos definir o outro ângulo, neste caso 105. Agora vou repetir o resto para os restantes arranjos. Para este último arranjo vou suprimir aqui o constrangimento criado. Neste momento temos então a posição por default, uma posição, outra posição e a posição variável em que não tendo ali aquele constrangimento posso movimentar esta alavanca livremente. E aí